que agora a gente vai Oi gente, comunidade comunidade Paz e Bem, comunidade da Pós-TV 247 hoje é quarta-feira 2 de outubro de 2019 o ano acabou anteontem o ano acabou anteontem e já olha aqui estava dizendo aqui para vocês antes que esse chato começasse a falar ao mesmo tempo o ano começou anteontem parece que já vai acabar impressionante a velocidade as coisas quando são boas vou caminhando assim em meio a tanta dificuldade mas tem tanto gostoso tem tanto bom no mundo nas nossas relações ao longo deste ano que ele também vai avançando muito aceleradamente uma das melhores coisas deste ano é o curso do Faustino Teixeira é o curso de espiritualidade do Faustino Teixeira Faustino, você está bem? graças a Deus, tudo bem saúdo a todos que estão aí nos escutando, ouvindo opa, ficou ele ia estar aqui de novo legal muito alegre e olha, uma coisa muito importante gente, Faustino nós estamos o curso do Faustino ele tem tido um certo paralelismo é um certo não é tão perto com o curso do Pedro Lima Vasconcelos sobre os retalhos da nossa história sobre a história do povo brasileiro porque a perspectiva do curso do retalho da nossa história é abordar a história do povo brasileiro a partir dos seus movimentos de religiosidade, de espiritualidade e uma das coisas um dos temas que surgiu muito forte é o tema do islamismo no Brasil dos muçulmanos a gente tratou três aulas seguidas dos malês do movimento dos malês em Salvador depois da presença malê em Pernambuco e foi muito interessante Faustino tem um negócio aqui muito legal acontecendo isso levou a gente a uma nova uma vinculação muito interessante com a comunidade muçulmana com a comunidade islâmica aqui do Brasil o Raj Mangolin que é meu colega no no fórum interreligioso Lula Livre assistiu se interessou e sabe o que nós vamos fazer? é um fórum aqui uma mesa redonda com líderes da comunidade islâmica no Brasil aqui no Paz e Bem muito proximamente provavelmente 10 de outubro eu tinha pensado originalmente para falar vamos fazer uma reflexão sobre os malês e a continuidade descontinuidade e continuidades históricas do islamismo aqui no Brasil mas eu vou colocar as nossas aulas aqui do Faustino Teixeira no caldeirão dessa conversa porque de fato a gente tem se dobrado constantemente sobre o islamismo especialmente o sufismo não é Faustino? é de fato e é um tema que particularmente eu tenho muita ligação talvez dos cursos de mística os que eu dei com mais frequência aqui na universidade foi justamente sobre o sufismo e também motivado pela presença amiga do Pablo Beneíto Arias que até botei o retrato dele hoje no Facebook pois é vou visitá-lo em março lá na Espanha e eu me encontro com regularidade com ele eu tenho muito carinho por ele e ele é um dos maiores especialistas desse autor que nós vamos ver hoje que é Ibi Arabi de Múrcia esse livro aqui catatal aqui organizado pelo traduzido a introdução a tradução e as notas do Pablo Beneíto o segredo dos nomes de Deus uma obra do Ibi Arabi estou muito feliz de poder estar aqui falando sobre Ibi Arabi num campo mais amplo porque normalmente os nossos alunos são poucos os timísticos são 12 alunos 10 alunos 8 alunos 6 alunos e aqui a amplitude é muito maior e isso é legal essa é uma dimensão interessante dessa nossa jornada tem aulas do Faustino que a gente tem a gente já chegou até audiências superiores somadas as audiências do Paz e Bem e do 247 superiores a 10 mil pessoas impressionante como isso dissemina como isso vulgariza no melhor sentido da palavra vulgo no sentido de populariza as temáticas da espiritualidade e da mística quem sabe vamos ver se eu convenço o Faustino de repente dar uma palinha para nós nessa conversa com os líderes do Islam aqui na semana que vem vamos ver depois a gente conversa fora do ar quero saudar o Fernando Henrique Rezende que chega de Brasília mandando abraço o reverendo Eduardo Henrique fundamental aqui no Paz e Bem a Dilma Correia de Araújo manda boa tarde Elvira Gonçalves Doracy Barbieri gente vamos lá que a gente eu atrasei 5 minutos sobre o computador uma travada geral perdemos 5 minutos aqui nessa nesses acertos aqui tecnológicos então vamos direto para a aula Ibn Arabi falei certo? falei as pronúncias variam muito Ibn Arabi o outro falou Ibn Arabi mas eu prefiro falar Ibn Arabi é com alegria então que eu falo sobre esse tema eu dei vários cursos sobre mística suf aqui na universidade e essa minha fala de hoje é fruto de um artigo que eu escrevi para uma revista que eu tenho carinho que é onde eu lecionei 13 anos na PUC do Rio a revista atualidade teológica do departamento de teologia da PUC eles me pediram um artigo sobre o sufismo mas voltado para Ibn Arabi então e esse artigo então foi publicado em setembro de 2011 então já tem aí alguns anos o que tem ocorrido nas nossas aulas aqui nas nossas conversas é que eu tenho recuperado artigos mais antigos mas que são novos para muita gente que não tem acesso a essas revistas essa revista aqui por exemplo é de difícil acesso então mas normalmente a gente teria que trabalhar no bloco né pegar o Al-Halaj pegar Ibn Arabi e depois fechar com o Rumi nós não fizemos ainda nem sobre Al-Halaj nem sobre Rumi eu quero que a gente faça mais à frente talvez 2020 e falar um pouco sobre essas matrizes também Al-Halaj é um dos grandes místicos mártires do Islã morreu atacado pela pelo Islã dogmático né morreu assim e ele é do século IX quer dizer antes de Ibn Arabi e talvez a fonte de Ibn Arabi também inclusive para o tema do pluralismo religioso que é o tema que vai ser o objeto mais forte da nossa reflexão aqui hoje então não dá para falar sobre Ibn Arabi sem falar sobre o sufismo e embora a gente vai concentrar a nossa fala no Ibn Arabi que falamos um pouco sobre o sufismo na aula que nós trabalhamos a experiência de Deus no Islã né e a gente retoma hoje falando de Ibn Arabi que é um dos mais fortes sistematizadores dessa temática do sufismo né ele é um místico andaluz né nasceu no ano de 1165 morreu em 1240 e eu trago ele aqui porque eu consegui perceber ao longo dos meus estudos sobre Ibn Arabi é claro que meus estudos ainda são limitados porque ele é autor de mais de 350 obras né e eu tenho muita dificuldade mais dificuldade com árabe apesar de ter estudado um tempo árabe mas eu não tenho domínio sobre o árabe então a gente tem que lidar com traduções né não é o caso do Pablo Beneíto que domina o árabe como com muita facilidade então esse autor é muito importante para a diversidade religiosa que é o tema que o Mauro sabe me cativa profundamente então o sufismo a gente só para recordar um pouco o sufismo é o nome mais recorrente para designar a experiência mística do Islã ou a experiência interior do Islã ou também a experiência esotérica com S do Islã diferenciando da dimensão exotérica com X né que cobre mais a perspectiva dogmática das igrejas né da religião como tal e o sufismo é conhecido também como Tazawuf remonta às origens do Islã desde as origens do Islã o sufismo está presente ligado sobretudo ao livro que é o Corão e ao profeta que é Mohamed ou Maomé quer dizer a dimensão o sufismo nasce islâmico e é fortemente islâmico desde a sua origem se vocês quiserem navegar um pouco pelas águas por quais já navegamos juntos aqui no curso do Faustino Teixeira nós tivemos a nossa aula de 15 de fevereiro no Paz e Bem foi no dia seguinte no 247 a experiência de Deus no Islã em fevereiro a gente tratou desse assunto estamos em outubro depois a gente pulou e foi tratado de uma figura importante também nesse nosso contexto que foi o Atar uma aula fantástica muito sensível Atar e a linguagem dos pássaros a mística sufi já em junho 19 de junho então agora estamos indo para o terceiro estamos fazendo o tripé do sufismo ou tripé do Islã aqui no curso do Faustino é que alegria a gente estava lembrado do Atar de fato o Atar foi e é um místico também que eu tenho muito carinho e aqui a gente toca num tema que é recorrente nas minhas reflexões e está muito no sufismo que é a predileção pela interioridade o sufismo é o caminho da interioridade do crescimento espiritual da experiência contemplativa e o toque singular do esoterismo com essa e aqui eu vou falar uma frase que eu já falei lá atrás que vem da reflexão do Pablo Beneíto enquanto o exotérico com o X segue a rota conhecida traçada no mapa da tradição religiosa o suf ou o iniciado ele explora a dimensão da experiência interna aqui eu vou usar uma expressão muito bonita é um nome muito bonito ter uma sugestão até para o nome de uma moça de uma mulher os que vão ter filhos ou que pensam em ter filhos Latifa Latifa Latife é um dos nomes de Deus no islam Al Latif que significa o toque de graça olha que beleza lindo Latifa é o toque de graça então o caminho do iniciado é o caminho que segue a experiência interna da intuição mais do que o caminho da rota conhecida exotérica então é o que a gente chama de dimensão exotérica ou então Ixara I-S-A-R-A então é uma é uma expressão da inspiração seguindo os indícios né que encontram no seu passo então o iniciado esotérico ele segue os rastros ou os atalhos da inspiração e que ele vai encontrando no seu no seu caminho sem se deter nas sucessivas pousadas ou paisagens que são como degraus da sua ascensão para o mistério maior que habita o mundo da intimidade quer dizer e no plano teológico e aqui a gente tem uma sintonia bonita com bonita imagem Mauro eu estava colocando a imagem que é a imagem mais vulgar mais vulgarizada mais conhecida do Ibn Arab não se tem certeza exatamente se é ele mas é a representação mais conhecida do Ibn Arab essa postura dele meditadora de mestre grande mestre com corão na mão muito bonito muito forte então no plano teológico algo que nos faz associar a reflexão ao Papa Francisco que está vivendo momentos tão difíceis a gente tem que voltar a ele aqui um dia de novo a éfase da misericórdia tema da misericórdia é o tema chave da mística islâmica da misericórdia da cortesia da gentileza e da beleza de Deus essa imagem do Deus próximo é um tema recorrente na mística suf são forças fundamentais muito mais fortes que o traço da majestade de Deus da severidade de Deus ou da cólera de Deus as diversas narrativas sufis vão indicar justamente a proximidade ao mundo essa proximidade ao mundo espiritual faculta a percepção viva cristalina da misericórdia de Deus então no fundo o místico sufis é um apaixonado por Deus que também é reconhecido pelos sufis como hu h-u-e hu muitas vezes os dervishes os místicos nas suas sessões do samar dos dervishes girantes eles vão pronunciando sempre o nome agradável hu 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 e até entrar no êxtase mais profundo então quer dizer esse olhar misericordioso de Deus escapa daquele olhar superficial que muitas pessoas têm com respeito ao islã de achar que o deus do islã é o deus violento que a religião islâmica é uma religião que produz e provoca guerra que Mohammed é um guerreiro que tem sempre na mão a espada que luta contra os outros essa é uma imagem falsa é uma imagem superficial que escapa profundamente da percepção mais profunda da dimensão interior do islã e isso Ibi Arabi de Múrcia mostrou nas suas obras ele é autor de mais de 350 obras e nessas obras o que ele mais busca fazer é apontar a universalidade de Deus a amplitude de Deus a abertura de Deus e aí temos três obras mais importantes dele as mais famosas as revelações de Mecca conhecida como Al-Futurrat o Fuzus Al-Ricam que é essa obra aqui a tradução francesa Fuzus Al-Ricam pode ser traduzido também como os engastes da sabedoria eu gosto muito de exemplificar assim como você tem no anel um buraquinho no anel onde a pedra se aloja quer dizer os engastes da sabedoria são os profetas então o Futurrat do Ibn Arabi trata dos profetas de vários profetas até chegar no último profeta que é justamente Muhammad então e é um livro precioso eu adoro essa edição francesa né com notas fantásticas do Charles André Gil são dois volumes e são preciosas as reflexões que estão ali né isso é um segundo grande uma segunda egana de obra e depois o Tarjuman que é o intérprete dos desejos ou intérprete ardente dos desejos então são uma trilogia importante sendo que as revelações de Meca até hoje nós não temos a tradução completa dele porque é uma obra monstruosa inacessível e ainda intraduzível não traduzida nas nossas línguas ocidentais né então é o Ibn Arabi é um grande defensor da diversidade porque ele acha que a diversidade foi estabelecida por obra da sabedoria e da compaixão de Deus então Deus quer a diversidade Deus opera pela diversidade de novo aí a gente lembra a passagem do Papa Francisco né a diversidade é bela e todas as reações que o Papa Francisco está sofrendo atualmente muitas tem a ver com a com essa esse abraço que ele faz a diversidade seja no campo das religiões seja no campo da conduta sexual moral o respeito que ele tem pelos caminhos diversificados das pessoas isso é muito forte né essa definição do Ibn Arabi né nós estamos falando gente de definição é uma definição que vai surgir ali deixa eu pegar a data aqui do Ibn Arabi deixa eu me ver século XIII século XIII é estamos falando ali ó contemporâneo perto de São Francisco de Assis é esta ideia de que Deus fez um mundo diverso né de que na verdade não existe um universo existe um multiverso e que o diverso é bonito e que deve ser acolhido né nós estamos fazendo esse programa ao vivo na quarta-feira dois dias antes da celebração exatamente de uma outra figura que a cuja existência é uma ode e a diversidade que é São Francisco de Assis que o Papa vai dedicar o sino da ele né exatamente essa beleza dedicou o sino do a São Francisco é então essa muito tocante essa muito tocante muito convergente a gente está realizando essa conversa em torno do Ibn Arabi que é um grande poeta anunciador da diversidade nesse momento né muito legal e aliás é o que eu mais tenho falado aqui nas minhas falas é a diversidade né eu também sou um apaixonado pela diversidade eu sei que você Mauro também é um apaixonado pela diversidade e eu acho que o programa Paz e Bem é um programa da cidadania da diversidade eu acho que é essa daí o fato da gente escolher sempre esse viés tão importante no nosso tempo porque os fundamentalismos não suportam a diversidade né não engolem a diversidade a diversidade agora é cantada aqui pelas Maritacas tô vendo daqui a pouco a passarada daqui vai conversar com a daí bom então a palavra que é importante pra gente poder entender essa diversidade é que é muito importante na obra de Ibn Arabi ou da tradição de Ibn Arabi é a palavra Vujud W U J U D Vujud que significa ser existência então Ibn Arabi é um é um filósofo é um metafísico que trabalha a unicidade da existência então quer dizer a ideia de unidade é uma ideia muito importante pro islã nós já vimos com Rumi e com outros autores aqui nas nossas reflexões então existe uma Vujud de Deus uma unidade de Deus né que é absoluta e não delimitada nada delimita a Vujud de Deus Deus não pode ser apropriado por nada por nenhuma tradição por nenhuma religião por nenhum profeta Deus sempre escapa a qualquer denominação então isso é um ponto importante da reflexão de Ibn Arabi e nós vimos que é um ponto importante da reflexão de mestre Eckhart também quando ele distingue a deidade de Deus né quer dizer nenhum nome de Deus consegue revelar o mistério da deidade o mistério da deidade habita o íntimo do coração assim também para Ibn Arabi né quer dizer todo o cosmo vem percebido como lugar de manifestação de Deus eu queria frisar isso né todo o cosmo vem percebido como lugar de manifestação de Deus eu estava lendo hoje de manhã preparando a minha aula porque eu preparo as aulas eu sei eu demoro na preparação e um dos livros que seria legal você citar aí que está em espanhol que eu gosto muito desse livro do Fernando Moura Ibn Arabi vida e ensinamentos do grande místico andaluz tá manda referência eu vou colocar a referência aqui na descrição eu mando para você foi publicado pela editora Cairós de Barcelona 2011 2011 eu vou mandar a referência mas eu estou trazendo o livro aqui por causa de uma reflexão que ele faz eu estava lendo hoje agora de manhã ele fala sobre o o que ele usa é o seguinte ele diz o seguinte devemos mencionar que de acordo com a peculiar perspectiva do Al-Akbar do Sheik do Sheik Al-Akbar o grande Sheik o grande Sheik Ibn Arabi animais vegetais e minerais possuem a percepção direta das teofanias da manifestação de Deus e ele vai fazer uma gradação que é bem interessante ele diz assim os animais percebem diretamente a Deus da mesma forma que o resto dos habitantes do cosmos que louvam a Deus a seu modo são aqueles seres que tem mobilidade os animais tem mobilidade depois ele fala os vegetais cujo único movimento vem determinado pela busca da luz solar eles também vivem essa experiência de Deus talvez ainda mais forte que os animais porque eles se movem menos se movem menos que os animais e por fim os minerais que não se movem nem se vêem impelidos ao movimento repousam na perfeita quietude e representam a obediência incondicional à vontade divina aí o Iberabim fala os seres humanos deveriam seguir o caminho dos minerais das pedras vejam justamente quer dizer imitando a pedra o ser humano vai conseguir se colocar na posição mais humilde imóvel para poder viver a experiência da unidade com Deus muito lindo isso né muito muito não tem como não escutar ainda que de maneira claro sempre longínqua primeiro o eco com o início da bíblia com o gênesis o começo do gênesis essa ideia da criação do mundo nessa criaturas que são seres todos e o cântico das criaturas do São Francisco de Assis o eco evidente com o cântico das criaturas olha só que circularidade eles são muito contemporâneos eu estava vendo aqui o Ibn Arabi 1165 São Francisco 1182 ele morre em 1240 e o mais velho do que o São Francisco que morre em 1226 e o cântico das criaturas ou seja uma tradução uma uma sincronicidade com este olhar do Ibn Arabi é nada menos do que a abertura da Laudato Si que é o louvor do Papa Francisco ao planeta ao cosmos a criação mas é interessante essa simpatia do Ibn Arabi com os animais com os vegetais com os minerais com os seres humanos que tem uma importância tão grande também para o Ibn Arabi ele vai falar que todos os seres do cosmos estão envolvidos pelo hálito do misericordioso está bonita essa expressão do hálito do misericordioso então não há nenhuma subsistência autônoma por isso que o Islã tem muita dificuldade com a secularização porque nada para o sufismo nada para o Islã está desligado do hálito do misericordioso então nada existe de forma autônoma tudo está ligado de uma forma ou de outra ao mistério do misericordioso assim como nós vemos também isso de forma muito viva nas religiões afro-brasileiras essa percepção da unidade do cosmos embrenhada pela presença do mistério mais amplo o que confere realidade às coisas diz Ibn Arabi é o seu nexo intrínseco fundamental com seu fundamento metafísico original que é o Vujud quer dizer todas as coisas estão intrinsecamente ligadas ao Vujud por isso que o Papa Francisco fala da inter-relação é a mesma coisa a mesma ideia embora eu acho que o Papa Francisco não conheça Ibn Arabi quer dizer é um autor mais difícil de acesso estou muito tocado estou muito tocado porque a gente está tecendo é uma grande rede de convergências de divergências também porque há meditações que caminham em sentidos distintos mas é a beleza a beleza do multiverso é exatamente isto convergências e divergências que acontecem sempre em espírito de afeto de amor então aqui eu estou citando o Ibn Arabi ele fala ele fala que o Deus favoreceu-me com a face do real em tudo lembra que eu falei de real em outros momentos aqui para tentar expressar o mistério maior com essa nomeação de real Deus favoreceu-me com a face do real em tudo para mim a meus olhos não há nada existente neste mundo em que eu não testemunho a realidade essencial de Deus quer dizer tudo que existe no mundo é testemunha da realidade de Deus então Deus não pode ser descartado em nada quer dizer tudo não há uma realidade desgraçada propriamente todas as realidades estão de alguma forma relacionadas com o mistério inclusive e complexamente a própria realidade do mal quer dizer até a realidade do mal eu falei de hoje tudo é graça e não desgraça isso é muito bonito tudo está empapado pela graça como gosta de dizer o Leonardo Boff então essa expressão vujudo e outra expressão também que vai ser utilizada na escola de Ibn Arabi embora não seja de Ibn Arabi é o vardat al vujudo que é a unidade do ser a unidade da existência quer dizer a afirmação da unidade da existência não indica em momento algum que os objetos da criação são Deus quer dizer há uma unidade da existência mas os objetos da criação não se confundem com Deus então não caímos aí numa mistura né ou que Deus reside nas coisas né Deus está presente nas coisas mas Deus escapa de todos os lados enquanto o mistério é absolutamente transcendente então essa essa imagem é importante que a gente trabalha e daí a dupla expressão que eu já mencionei aqui talvez em outros momentos as duas expressões Tanzir e Tashbir só para expressar Tanzir é T-A-N-Z-I-H Tanzir e Tashbir T-A-S-B-I-H Tanzir significa o que? Vem do verbo árabe Nazarra que significa proteger algo de qualquer contaminação então é o verbo utilizado é o termo utilizado para assinalar a transcendência de Deus então você fala Tanzir significa que Deus é transcendente mas Deus não é só transcendente porque Deus é também Tashbir Tashbir vem do verbo Sabah que significa fazer ou considerar algo similar a outra coisa então é um termo que expressa a proximidade de Deus da criação então vai dizer o Corão Deus está mais perto de nós mais próximo de nós do que a nossa própria veia jugular então Deus não é só transcendência Deus é também proximidade Deus é o mistério da transcendência e da proximidade então essas duas expressões não dá para você se fixar só num polo esquecer o outro polo aproximação de Deus entendido como real em árabe Al-Hak é um dos nomes de Deus Al-Hak H-A-Q-Q Al-Hak é um dos nomes de Deus não pode acontecer quando você privilegia só a transcendência ou só a imanência há uma passagem do livro de Ibi-Arabi o Fuzuz que ele fala do profeta Noé fala de Noé como um profeta e diz que Noé tem um problema porque Noé fala de Deus como transcendência né enquanto que os idólatras falam de Deus como imanência então diz o Ibi-Arabi tanto Noé como os idólatras não conseguem captar o Al-Hak o real ou o mistério porque para poder compreender o mistério você não pode nem se fixar na transcendência como Noé se fixou e nem se fixar só na imanência como os idólatras se fixaram uau ó vou dar uma dica sabe quem está assistindo a aula aqui ao vivo com a gente o Pedro Lima Vasconcelos o nosso professor do curso retalhos da nossa história ele está dando uma dica preciosa aqui para nós para todos nós eu não sabia disso ele está dizendo estou acompanhando uma série que está disponível no Netflix Ressurreção sobre a trajetória dos turcos nos tempos medievais o Ibi-Arabi aparece de forma destacada nessa minissérie então que está na Netflix Ressurreição aí fica a dica beleza vou assistir também certamente um grande abraço para esse amigo tão querido né então essa ideia ideia de Noé eu acho bacana essa reflexão que o Ibi-Arabi faz não se pode captar o real quando se exclusiviza seja o seu lado transcendente ou o seu lado imanente porque o mistério é simultaneamente imanente e transcendente dado que o real é infinito o real entendido como mistério maior é infinito não pode ser limitado aos confins de uma única crença as crenças são delimitações do bujudo toda crença é uma delimitação o deus da crença não é o deus verdadeiro diz Ibi-Arabi mas somente um ídolo intelectual a tragédia é que de fato o real se manifesta nessa imagem das crenças mas ao limitar o real a essa imagem particular ou essas imagens particulares e ao negar suas outras manifestações terminamos por negar o real na sua infinitude então a gente tem que entender que toda crença é limitada e particularizada e o bujudo do real está para além das crenças embora se reflete topicamente nas crenças embora não se esgote nas crenças está claro Mauro? sim sim super então é um é um processo contínuo de manifestação do real isso a gente chama de Tajali o que é Tajali? são as teofanias deus está se revelando a cada segundo a cada momento no coração de cada pessoa na criação no mundo objetivo então quem tem o coração aprofundado quem vive a vida espiritual é capaz de perceber essas diversas formas de manifestação ou de Tajali de deus no próprio universo então isso é muito importante para a gente poder perceber e ter um olhar aberto para colher a diversidade ou seja na visão de Ibi Arabi a única verdadeira existência pertence ao real ao um mas o um se manifesta no múltiplo quer dizer o múltiplo capta o um embora o múltiplo não consiga não consiga esgotar a realidade do um essa ideia o um que é um tema fundamental na busca nós tratamos o um você falou o um foi um tema fundamental na nossa conversa sobre mestre Eckert o grande um mas essa a mesma questão que se coloca entre em si a insuficiência de pensar a transcendência sem imanência e vice-versa coloca isso aqui também a insuficiência de pensar o um sem pensar o múltiplo e vice-versa é o um e o múltiplo estão ligados na dinâmica do hálito do misericordioso são tudo tudo que existe no universo diz Ibi Arabi está são palavras articuladas no hálito do todo misericordioso tudo que existe no universo é muito bacana isso então Deus e que está no início mais uma vez da bíblia judaico-cristã porque o início do Gênesis é exatamente isso é muito impactante Deus fala céu e o céu acontece Deus fala oceano o oceano acontece Deus fala plantas e as plantas acontecem essa ideia de que o falar é criador o falar o falar cria que é uma ideia que a psicanálise vai retomar séculos depois e tudo que existe na criação é bom essa imagem tudo é muito bom tudo é bom está muito presente então Deus manifesta-se no tempo a cada segundo e de forma sempre renovada aqui eu tenho que fazer uma nota de rodapé que vai ser legal para vocês também porque eu estou estudando o Macunaíma esse é um tema que vale a pena depois você trabalhar eu estou com esse livro aqui do Cavalcante Proença um roteiro de leitura do Macunaíma e uma das coisas que ele fala do Macunaíma eu vou assistir a peça da Bialessa no Rio agora no dia 13 é o último dia da peça no Rio Macunaíma que é uma peça difícil mas muito bonita mas o Cavalcante Proença fala o seguinte do Macunaíma assim é Macunaíma que não respeitava cunhãs nem mulher de companheiro mas frequentava com aplicação todas essas danças religiosas da tribo quer dizer Macunaíma é expressão da colhida da diversidade essa então ou seja o Macunaíma se dá bem com todas as superstições né e continua de consciência tranquila quanto as próprias crenças pois desde pequeno frequentava a Kukoi Kog dos Taulipangues o Bacororô dos Bororos o Poracê dos Tupis os vários rituais de várias origens era uma espécie de católico espírita macumbeiro com essa expressão do Macunaíma e eu e eu trouxe ainda também esse artigo fantástico do Globo de hoje chamado Viva o Povo Macumbeiro né pra falar justamente da peça da Bialessa Macunaíma e eu anotei algumas coisas pra pra partilhar com vocês Macunaíma é um livro de 1928 do Mário de Andrade né e no fundo o que em última análise Macunaíma propunha é o reencantamento do mundo você lê o livro e fica impressionado com o reencantamento do mundo né o respeito às potências mágicas da natureza daí a ideia de entender Macunaíma como o herói brasileiro o herói macumbeiro por excelência entendendo-se por macumbeiro definição de caráter brincante e político que subverte sentidos preconceituosos atribuídos a todos os lados ao termo repudiado e admite as impurezas contradições e rasuras como fundantes de uma maneira encantada de se encarar e ler o mundo no alargamento das gramáticas o macumbeiro reconhece a plenitude da beleza da sofisticação e da alteridade alteridade entre as pessoas então olha que coisa bonita né tanto o grande sertão veredas do Rio Baldo e agora o Macunaíma para mostrar um pouco que o brasileiro ele foi feito para ter uma sensibilidade ao diverso e uma abertura ao diverso e não uma sintonia com os fundamentalismos que crescem e tomam conta de nosso país e aí a singularidade da relação de Macunaíma com Ibn Arabi fico muito arrepiado porque isso só faz crescer olha cada dia mais cresce para mim a figura do Darcy Ribeiro que alguém captou essa beleza essa maravilha macunaímica essa diversidade esse caldeirão do povo brasileiro onde ele falava a Roma Tropical essa beleza dessa convergência e você foi encontrar essa link absurdo Macunaíma com Ibn Arabi adorei muito legal é foi uma intuição de hoje de manhã porque eu estou lendo Macunaíma porque eu vou participar da feira do livro em Petrópolis falar sobre Mário de Andrade e Alceu de Amoroso Lima então estou lendo estou tendo que ler o Mário de Andrade estou encantado com o Mário de Andrade muito encantado eu acho que certamente o Pedro vai trabalhar no curso dele em algum momento o Mário de Andrade também porque faz parte desse campo brasileiro de diversidade que está presente no curso que ele está dando então voltando a Ibn Arabi Deus manifesta-se no tempo a cada segundo e de forma sempre renovada por isso que é interessante o Macunaíma que ele capta a renovação ele abraça a renovação ele comunga com a renovação e esse é o desafio que se faz para nós que estamos ligados a alguma tradição religiosa que por um lado é um limite que a gente está ligado a uma crença mas a gente não pode fixar-se numa crença esquecendo a abertura a diversidade que acontece no nosso caminhar então essa imagem da diversidade é muito bonita para a Ibn Arabi a passagem corânica que trata da misericórdia universal de Deus é muito citada por Ibn Arabi eu vou citar aqui em árabe depois traduzo ou seja minha misericórdia abraça todas as coisas ou seja o Deus transcendente da teologia apofática escapa toda a compreensão mas o Deus do amor se presta todas as audácias então o Ibn Arabi mostra um Deus misericordioso e um Deus amoroso que estabelece uma aliança de amor com a humanidade e com toda a criação é um Deus de amor que permite todas as audácias nós vimos muito as audácias com as místicas medievais as beguinas elas falam das audácias do amado com amante então é um Deus amoroso e é um Deus que exige ou que convoca o coração purificado daí o caminho da espiritualidade sufi o que é o caminho da espiritualidade sufi é um caminho de purificação do coração de forma que o coração possa ser capaz de captar as diversas manifestações da vujud de Deus né e acolher as surpresas de Deus lembro-me aqui também do Papa Francisco na sua viagem ao Brasil quando ele falou no teatro municipal que nós temos que acolher as surpresas de Deus aqui também Ibi Arabi vai tocar muito essa imagem e ele fala que os iniciados aqueles que estão se iniciando no caminho espiritual são os gnósticos ele chama os marifá que que são os gnósticos são aqueles que captam os mistérios divinos que captam os toques de graça né as latif de Deus através da dinâmica da imaginação ou da dinâmica da intuição então o caminho gnóstico é diferente do caminho exotérico o caminho dogmático né há um famoso Hadith Kutsi que é um Hadith um dito do profeta que é que vem diretamente de Deus que diz o seguinte eu vou citar aqui nem minha terra ou meu céu podem me conter mas o coração do meu servo fiel me contém né quer dizer o coração do meu servo contém o mistério o mistério de Deus é contido no coração né então o coração que em árabe escreve que a lb calbe o coração é um órgão sutil da espiritualidade o coração é um órgão espiritual que está sempre em movimento oscilando em movimento tá calube tá sempre em movimento ou seja o coração é uma cavidade secreta que é o ponto de contato do humano com o divino essa ideia de cavidade secreta é uma imagem muito bonita que Iberabi coloca para mostrar como que é importante que a gente saiba captar né a presença de Deus no fundo do coração daí aquela passagem que todo mundo conhece do Iberabi que está no seu livro Tarjuman né que ele fala o seguinte meu coração está aberto a todas as formas é uma pastagem para as gazelas é um claustro para os monges cristãos um templo para os ídolos a caaba do peregrino as tábuas da Torá e o livro do Corão professo a religião do amor em qualquer direção que avance em seus camelos a religião do amor será a minha religião e será a minha fé então essa é a passagem do Tarjuman do Iber Arabi né muito muito impactante emocionado realmente eu não conhecia essa citação é maravilhosa está no nosso livro orações da humanidade é eu não tinha não tinha me dado conta desse meu coração está aberto a todas as formas é uma pastagem para as gazelas isso é nossa maravilhoso muito bonito então no fundo a gente está convidando aqui com o Iberabi a entrar no mundo da profundidade onde está o coração para poder perceber que no centro do coração habita esse mistério e é um mistério que a cada segundo o mundo se revela de forma diferente daí a importância de você encontrar outras pessoas outras tradições religiosas outros corações que manifestem para nós as belezas e as novidades do amado que é identificado com esse mistério de Deus então o que que são as religiões o que que são as tradições as religiões e as tradições são canais de percepção do mistério da divindade elas traduzem crenças diversificadas plurais quer dizer a presença de Deus se manifesta topicamente o topos né nas crenças mas não se esgotam nas crenças o mistério de Deus não se esgota na tessitura temporal quer dizer toda a crença é um nó diz o Iberabi a palavra crença em árabe itikad significa atar apertar unir dar nó então a gente tem que tomar muito cuidado com as crenças para que a gente não dê um nó do mistério quer dizer a crença pode dar um nó no mistério e deixar escapar a grandiosidade e a beleza do mistério por isso que o Iberabi fala no seu livro Fuzuz aqui né quando fala do profeta né ele diz assim cuide-se de não te ligar a um credo particular rejeitando todo o resto pois perderás um bem imenso além do mais perderá a ciência da verdade ou seja cuide-se cuide-se de não se ligar exclusivamente a um credo particular mantenha-se aberto ao ar ao respiro do mistério maior sem nome então essa essa é a perspectiva que os gnósticos captam né de conseguem ampliar o olhar e reconhecer a verdade que habita em toda a crença são os verdadeiros buscadores que tem um coração receptivo para acolher a diversidade do real essa citação é fantástica ela podia ser a frase símbolo desse nosso canal Paz e Bem né pode cuide-se de não te ligar a um credo particular rejeitando todo o resto pois perderás um bem imenso isso aí é o nosso caminho né Faustino legal então essa abertura né esse coração receptivo capaz de se abrir ao domínio forte e fundamental isso que a gente chama então de defesa do pluralismo religioso eu queria concluir falando você tem uma surpresa né para o final eu tenho uma surpresa que eu passei para você também isso eu estou com ela aqui uma aula muito bonita que o Pablo deu para nós em Juiz de Fora e eu postei isso no meu Facebook muito tempo atrás agora eu não lembro quanto que foi que é a relação entre K-H-A-L-Q K-H-A-L-Q K-H pronuncia com Rá K-H-A-Q-Q que é real então uma diferença entre K-H-A-L-Q 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 K-H-A-L-Q-Q 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 K-H-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A-L-Q-A A ideia de uma criação autossubsistente é inconcebível para ele. De acordo com a ontologia de Iberabi, o mundo da existência é uma auto-manifestação do absoluto. E nada do que existe no mundo está desligado da auto-manifestação do absoluto. Agora que vem o desafio. Há que saber ler o que há no mundo com os olhos de Raqq. Há que saber ler o Raqq com o olhar de Raqq. Há que saber ler o que há no mundo com os olhos do real. Esta é a grande pista lançada pelos místicos sufis. Isso não significa fechar os olhos para as dores do mundo, para a dor do mundo, para a impermanência que vigora, para os desgastes da compaixão. Mas é saber transfigurar a dor e ver um horizonte para além do samsara, mas que permeia e atravessa o samsara. Saber ler nesse mundo de dor a presença do real, do mistério maior. Captar o Raqq com os olhos de Raqq. O pessimista é aquele que se prende à circularidade do Raqq, está preso na superfície, sendo incapaz de despojar-se dessa negatividade, de forma a poder ver as brasas que atuam de forma invisível nas cinzas que predominam. Esse é o grande desafio apontado por Pablo Beneíto Arias no início do seu curso, e que provocou grande atenção em todos nós que estávamos ali fazendo. Reflexões que me fizeram lembrar o lindo título de uma escritora iraniana, Lia Azan, e o seu livro chama O Encantador, onde ela aborda, busca entender as cores do mundo, mesmo nas sombras do mundo, assim como fez também a mística Eti Ilison, que conseguiu perceber a beleza no campo de concentração de Auschwitz. É o desafio difícil de captar a presença do outro mundo num mundo que nos rodeia, mesmo diante de tanta intransparência, de tanta dor, de tanto ódio. Saber velejar com alegria pelas frestas que escapam dessas sombras, suscitando luzes e cores inauditas que apontam para um lado reverso do real, de textura magnífica. E só quem tem coração receptivo é capaz de perceber. Oh, Faustino, você me faz chorar, sim. O místico, a mística, Faustino, você pode ser também, é aquele que passa pela vida a boca aberta, porque está sempre vendo essa tecidura, essa tecidura, a textura magnífica, às vezes, como em Tílis 1, você vê a textura do magnífico no campo de concentração. Passar pela vida a boca aberta, a boca aberta não tem nada melhor que isso. O lado reverso do real, bonito isso, não é? É lindo. Capital, o lado reverso do real. O Rumi falava assim, existe um mundo que está sob esse mundo e nós precisamos lavar nossas mãos e nosso rosto nas águas desse lugar para poder perceber o real no criatural. É isso. Nossa, que lindo, fantástico. Antes de encerrar, deixa eu fazer, tem dois avisos aqui importantes para dar que chegam aqui pela nossa roda de conversa aqui estabelecida. Eu sei que um vai deixar muito feliz o Faustino. Os dois. Um é do nosso super amigo Ulícius Bossolan, ele e a esposa dele, a mulher dele, a Marta Werneck, professores da UFRJ, dizendo aqui, Petrópolis aguarda com um abraço. Os dois moram em Petrópolis, são muito vinculados ao Paz e Bem, são artistas, você vai gostar muito deles, com certeza, eles vão se encontrar lá em Petrópolis, Faustino. E, portanto, temos um encontro em breve de Faustino com Leonardo Boff. Faustino entrará com muito, adentrará com muito respeito nas terras de Leonardo Boff, que é Petrópolis, que mora em Petrópolis. E aí, o último aviso é o seguinte, olha aqui. Estevão Teixeira, irmão do Faustino. Música do Mauro, eu sou Estevão, irmão do Faustino. Acompanho sempre quando posto os programas. E viva o canto do sábio, o Sabiá. Está se referindo a uma sequência de programas do Paz e Bem de Madrugada sobre o Sabiá. Por sinal, essa semana conversamos, Faustino e eu, sobre Sabiá. Sabiá e Sabiás também, ao longo da semana. É isso, é esse andar boquiaberto, esses encontros, essa maravilha. Eu sei que você ia falar também do livro da espiritualidade do Lula. Vai sair? Vai sair. Estou finalizando com a editora. Vai sair. A espiritualidade de Lula. O que é a espiritualidade de Lula? Oração, meditação, militância, andar boquiaberto pelo mundo. O Lula é um desses, anda boquiaberto pelo mundo. Legal, Faustino. Foi muito bom. Grande alegria, então estar aqui nessa tarde, bonita aí, com o Sabiá. Que a gente continue animado com a nossa missão de paz e bem. A minha pombinha aqui, companheira. Estamos muito juntos. Faustino, gente boa, gente querida e amiga, é isso aí. Paz e bem, paz e bem. Paz e bem. E aí,